Música Estamos aqui com o presidente do Conselho Metropolitano de Bauru, com o Prade Celso, anfitrião do Congresso aqui de Agudos 2014, para decidir e falar sobre o tema de 2015, Tecendo a Caridade. Qual é a expectativa do Congresso da Região 4? A expectativa é que tenhamos aqui todas as lideranças da Região 4, presidentes de metropolitano, de conselhos centrais, de seus coordenadores, e para que nós possamos desenvolver um trabalho, um projeto que vem, relacionado àquilo que nós vamos refletir, do que fizemos neste ano, e a gente possa, então, planejar o próximo ano. Então, essa é uma expectativa de que tenhamos realmente aqui as lideranças, com todas as forças, ideias e sugestões, para que nós possamos colocar esse Congresso aí bem à frente. Qual é a importância do tema de 2015, Tecendo a Caridade? É, todo ano a gente vem, aliás, é um privilégio da Região 4, a que começou os lançamentos do tema, né, de Sendo Temático, e a gente vem trabalhando todos os anos aí os temas, como estamos trabalhando sendo missionários da Caridade, e agora, hoje, neste Congresso, nós vamos estar oficialmente lançando o Tecendo a Caridade, que é onde a gente vai ter os subsídios para que nós possamos, nesse trabalho que a gente já vem efetuando dentro da Sociedade de São Sendo Paulo, poder ampliar a nossa capacidade para que nós saibamos chegar com muito mais caridade àquele pobre, àquele necessitado, àquele irmão mais próximo de nós, que precisa de um auxílio. E qual foi a expectativa do Confrade ao tema de 2014, missionários da Caridade? Foi um tema que ajudou bastante no trabalho junto com o básico, que, principalmente, o Conselho de Educação do Tempo. Nós trabalhamos profundamente com presidentes de conferência, conselhos patrimonais, que são a base da Sociedade de São Sendo Paulo. É lá que a gente tem que desenvolver esse trabalho para que darem saia, os missionários e a nossa missão sejam muito mais reforçadas e nós possamos chegar mais perto, mais próximo do assistido. Confrade, eu gostaria que o senhor desse uma mensagem aos nossos confrades, às consócias, a todos aqueles que vão utilizar o material Tecendo a Caridade. É um material muito rico, um material muito bem planejado, muito bem escrito pelo padre Misael. E a gente que já vem trabalhando há vários anos aí, a cada ano que vem, são os temas que vêm se aprofundando, o Tecendo a Caridade traz muito subsídio. E nós temos que, em nossas reuniões semanais, praticar a leitura desses títulos e colocá-las em prática. Então, é através dessa leitura, desse aprofundamento sobre o Tecendo a Caridade, é que nós vamos poder chegar com mais afinco ao nosso pobre necessitado. Muitíssimo, obrigado. Eu falei com o presidente do Conselho Metropolitano de Bauru, o anfitrião desse congresso de 2014 aqui em Agudos, o Confrade CELS. Utilizem os produtos e os artigos Tecendo a Caridade 2015.